Oi gente, tudo bem? Tudo certinho? Eu espero que a câmera esteja filmando aqui, tudo certo, esteja encaixando a imagem. Tá passando um avião nesse momento, não sei se tá dando pra ouvir. E pra quem não me conhece, eu sou a Vivi. Segue a Vivi também lá no Instagram, arroba Vivianes Carabelo. E tem muitos vídeos legais aqui no canal também, então se você não é inscrito, já se inscreve pra você ficar por dentro de assuntos ligados à arte, ao desenho, à pintura. Hoje nós vamos falar sobre aquarela. Pra falar bem a verdade, nós vamos testar esses dois estojinhos de aquarela escolar. Eu nunca usei nenhuma delas, são aquarelas que eu comprei nessa última comprinha artística que a Vivi fez. Eu postei o vídeo aqui no canal, abrindo, mostrando, falando os valores. Quem não assistiu ainda, é só entrar no box ali de informação, clicar, vai ser o primeiro link ali, vocês cliquem, né? Clicam, cliquem, pra poder assistir. Marca Molin, certo? Marca Acrilex. Marca Acrilex. Se você já usou, você que tá assistindo esse vídeo, já usou essa aquarela aqui, já testou pelo menos, né? Essa aquarela aqui da Acrilex, ou essa aqui da Molin, me fala, coloca nos comentários, deixe a sua opinião, né? Deixa eu tomar um gole do meu iogurte de coco. Aqui já tá o meu copinho com água. paninho, paninho. Vamos começar a testar. O papel que eu vou utilizar para testes é um papel de linha universitária, da Canção, tá? Pra aquarela. Tem um lado aqui, que é o lado da frente, que tem mais textura. O lado de trás, não tem muita. Vamos ao lado de textura hoje. Vamos começar com essa aquarelinha aqui, ó, da Molin. E o que diz o site oficial, www.molin.com.br Aquarela estojo com 12 cores, mais pincel, pastilhas solúveis em água, para criar magníficos efeitos, grande durabilidade, cores vivas disponível em caixa com estojo plástico resistente, 12 cores e um pincel. E vamos abrir. Aqui você pode fazer algumas misturinhas, tá? Nessa parte aqui da tampa. E vem um pincel, tá? Não é um pincel maravilhoso. Não fique achando que é um pincel extraordinariamente extraordinário. Lógico que não. Como eu falei pra vocês, a proposta dessa aquarela é uma proposta pra usar com as crianças, usar na escola. Mas será que dá pra gente usar também? A gente que trabalha com desenho, será que a gente pode usar essa aquarela? Será que vai dar algum tipo de efeito? Não sei. Vamos testar, como eu falei pra vocês? Eu vou escrever aqui, Molin, tá? É aqui o que tá escrito o nome da marca. Vou usar o pincel que veio nela, ok? O pincel que veio nela. Vamos mergulhar aqui na água. Vamos começar com essa primeira cor da paleta. Vamos ver. Começar com a primeira cor. Vamos ver como que vai ser. Vocês estão enxergando bem aí? Vamos lá. Olha, olha, gente. Já comecei com o vermelho. Quer saber? Já gostei. Já gostei. Gostei, sim. Dá pra brincar com ela, sim, gente. Dá pra brincar. Vamos pra segunda cor. Laranjada. Gente, eu adoro laranjada. Uma das cores preferidas da Vivi. Vamos com o laranjado. Vamos indo. Vamos puxando pra baixo. Ó, sente? O que vocês estão achando? Terceira cor. É claro que eu vou querer fazer uma ilustração. Ih, essa aqui eu achei que já não tá pigmentando muito. Que é o verde. Vamos ver. Esse verde aqui. Não? O que vocês acham? O que vocês acham? Achei que não tá pigmentando muito. Não sei. Lógico, pessoal, que eu vou querer fazer uma ilustração usando só essa aquarela e usando também só a aquarela da Acrylex. Agora, vamos pra outra cor. Ó, o verde escuro e o azul eu achei que não pigmentou muito. Vocês viram? Achei que ficou... O azul aqui tá escuro e aqui ficou mais clarinho. Mas o vermelho e o laranjado eu achei que ficou super interessante. Olha só. Que legal. Gostei, viu? Vamos pra essa cor aqui, que é o marrom. Marrom bem vermelhado. Vamos ver? Ó, vocês percebem que as cores mais, assim, quentes, no caso, que tem pigmento vermelho, elas estão bem pigmentadas. Não sei. Você já usou? O que você achou? Ó. Depois eu vou filmar, tirar uma foto de pertinho pra vocês verem. Vamos ver o preto. Ih, tá muito fraco. Vamos ver. Pronto. Vamos para o cor de rosa agora. Gente, eu tô com medo de mergulhar o pincel no meu iogurte. Tá cor meio longe aqui. Cor de rosa. Olha que cor de rosa lindo, gente. Parece uma cor, assim, tipo de chiclete, sabe? Me lembrou o chiclete pingue-pongue. Será que vai pigmentar aqui na folha? Vamos ver? Ó. Olha que lindo. Gente, paletinha de R$10,00, hein? O que vocês estão achando? Vamos para o amarelo. Amarelo bem vivo. Bem bonito. Vamos ver. Mais pra cá. Amarelo. Não pigmentou tanto como eu gostaria. Vamos para o verde claro. Gostei do verde claro. Esse tom de verde aqui é um dos verdes que eu mais gosto. Vamos para esse violeta agora, gente. A tinta, vocês estão vendo que a pastilhinha, né? É uma aquarela em pastilha. Ela é meio durinha, tá vendo? Eu tenho que passar, esfregar bastante. Para a tinta, né? Soltar e vir para o pincel. Ó, o violeta. Olha só. Gostaram? E aqui tem mais uma cor que eu acho que é para ser o ocre, né? Essa cor aqui. Seria um ocre amarelado, né? Olha. Parece meio que olhando aqui. Não sei como que está aí focando na câmera. Mas aqui está uma cor mais... Meio mostarda, sabe? Vamos pegar mais aqui. Está vendo? Eu sinto um pouquinho de dificuldade. Ó, a mostarda. Que lindo. Gostei. E o branco é o branco. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse espaço que sobrou, nem vou testar o branco, tá, gente? Eu vou pegar duas cores para misturar, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos misturar para ver que efeito que dá. Vou pegar o vermelho que eu gostei. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vou fazer esse vídeo, testar as duas aquarelas, tanto a do Molin como a da Acrilex, mas eu resolvi fazer em vídeos separados, tá? Veja o próximo vídeo aí no canal, tá? Olha só! Então é isso, pessoal, eu testei. Vamos fazer as nossas considerações sobre a aquarela aí, né? Da Molin, é uma aquarelinha que custou R$10,00 e pouco, numa loja física aqui da minha cidade. Aqui, essas cores aqui até já secaram. E vamos ver o que eu posso dizer sobre, né? Seguinte, pessoal, é uma aquarela barata, né? Assim, de R$10,00 aí, não sei quanto que é na sua cidade ou em lojas virtuais. É uma aquarela que você pode usar com as crianças? Sim, para as crianças aprenderem, etc., né? Na escola e na pré-escola. Aprendendo, ou você que não tá aprendendo, tá no nível intermediário, ou até mesmo no profissional e quer ter essa aquarela, né? Pra você conhecer diversos tipos de materiais, eu acho que é válido. É lógico que se você tem oportunidade de comprar, você que quer aprender aquarela, aprender, tem oportunidade de comprar e investir numa aquarela que tenha um nível um pouco melhor, com certeza você vai fazer isso. Até porque se você também comprar uma aquarela escolar, muito simplificada, não vai conseguir ter o efeito que você quer que tenha, né? Que você gostaria que tenha, de transparência, entre outras. E você pode até acabar se chocando com o resultado, ou até não gostando da técnica de aquarela por conta do material, né? Mas não é porque o material é ruim, é porcaria, não é isso. É porque ele não é pra esse tipo de público, né? Você não vai falar assim, ah, eu vou comprar essa aquarela aqui, eu sou aquarelista profissional e a minha arte é toda com ele. Dá pra você fazer? Dá pra você fazer. Eu sempre falo, dá pra eu fazer desenho com uma caneta Bic, que eu compro baratinha. Dá pra eu fazer, por que que não dá? Dá, né? Sempre falo isso. Porém, se você puder investir numa aquarela melhor, você pode. No meu caso, eu vou contar da minha experiência. Eu comprei porque eu quero conhecer diversos tipos de materiais, seja aquarela profissional, seja semiprofissional, seja aquarela baratinha. Não importa, eu quero conhecer, eu quero trabalhar com todas. Eu quero ver o meu desenho tanto com uma aquarela melhorzinha, quanto com uma aquarela baratinha, gente. Eu penso assim, tá? E você quer saber? Eu não achei resultado ruim. Não achei. Tô falando sério. Eu achei que ficou interessante. Eu gostei do efeito. Ficou legal, principalmente os tons que tem pigmento vermelho. Eu gostei muito. Olha só esse vermelho, laranjado, esse tom aqui de terra. Eu achei que ficou lindo o cor de rosa. Agora, eu vou passar o dedo, vou verificar se ele vai soltar pozinho, tá? Se ele vai sujar o dedo. Vamos colocar, passar o dedo aqui nesse marrom. E sim, tá, gente? Não sei se tá dando pra ver. Ó, tá vendo? Solta. Ele solta pozinho no dedo, tá? Então, quando é assim, tem que tomar cuidado pra não ficar esfregando o braço, a mão em cima, né? Pra não estragar o desenho. Volto a dizer, não é uma aquarela pra você que já está num nível mais avançado, né? É uma aquarela pra quem realmente ou quer acrescentar ao seu trabalho, ou, por exemplo, quer começar a pintar aquarela e não tem dinheiro mesmo pra investir. É o que tem, é o que dá pra comprar no momento, né? Porque só quem sabe é você, tá? Eu sempre falo isso. Só você sabe aonde é perto do seu sapato. Então, se você acha que essa aquarela é uma aquarela que é o máximo que você pode investir, 10 reais, você compre ela, tá bom? Mas você pode investir numa melhor. Pra criança em casa, brincar ou na escola, eu achei excelente, não achei ruim, não. Agora, pra quem também, no meu caso, né, já trabalha com arte, etc. E quero acrescentar, eu quero somar ao meu trabalho, eu vou somar. Porque eu sou dessas, pessoal. Eu não tenho a frescura com o negócio de marca, não. Vou misturando tudo. Vocês sabem que, às vezes, eu gosto de misturar uma marca com outra. E eu gostei. Eu achei que valeu a pena. Paguei 10 reais e valeu a pena. É lógico que eu tenho que conhecer mais. Eu tenho que testar mais. Eu preciso fazer um desenho, pintar, mostrar pra vocês. O que eu queria? Eu queria que ela colorisse, que ela pigmentasse aqui no papel, ok? E ela fez isso. Ela cumpriu o papel dela. Então, eu aprovei. Eu gostei da aquarela Molin, que custou aí 10 e pouquinho, numa loja física aqui na minha cidade. Vou usar ela, sim. Vou fazer ilustrações com ela. E, em breve, vou postar aqui no canal. Ou eu posto também como forma de foto lá no Instagram da Vivi. E é isso, gente. Gostei. É claro que é importante pra Vivi que você deixe sua opinião também, né? Que você fale o que você sentiu. Nossa senhora, tô falando demais. Preciso... Minha garganta tá secando. É uma aquarela escolar, ponto. É uma aquarela escolar. Tá bom? Eu gostei? Gostei. Vou usar? Pretendo usar? Sim. Então, vocês vão ver desenhos da Vivi usando essa aquarela da Molin, que, na verdade, eu adorei, tá, gente? Agora eu vou gravar outro vídeo já da Acrylex, tá bom? Então, você assiste o outro vídeo também. Deixe sua opinião. Se inscreve no canal. Vamos, 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 vamos. Vamos conversar bastante aí sobre aquarelas, sobre desenho, pintura, arte, tudo mais e todo o resto. Beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!